E vamos finalizar as causas de acidose metabólica de geno-gap elevado nessa aula mista aqui, onde a gente agrupou as duas causas que estavam sobrando, que estavam em resto aqui, deixaram para o final, certo? Novamente, começando com o casinho clínico, paciente de 61 anos de idade, com antecedente de AVC há 2 anos, acorda hoje com piora da hemiparesia secular à esquerda. Familiares relatam discurso confuso hoje e dores de fusa nas semanas anteriores. Apresentava sinais estais estáveis, apesar de um padrão de Kuzma-U, que é aquela inspiração e expiração profunda, vistas em pacientes acidóticos. Você coletou a gás e está de fato com uma acidosezinha, pH 7.34, porém um bicarbonato bem reduzido, bicarbonato de 15. Então, tem uma acidose metabólica, olhamos o pH, olhamos o bicarbonato. Agora a gente vai ver se está compensado, né? A gente vai ver se está compensado. O PCO2 esperado, 1,5 vezes bico mais 8. O bicarbonato está de 15, então 1,5 vezes 15 dá 22,5 mais 8, 30,8. Se a gente for olhar o PCO2 do paciente, está bem mais baixo do que isso, né? Mesmo colocando menos 2, 28, ele tem um segundo problema aqui. Ok. Próximo passo é ver... Então, ele tem uma colose respiratória associada. O próximo passo é ver o ânion gap. Aí a gente, de novo, nessa lista de exames que o paciente tem, eu tenho que me organizar e olhar só os que eu quero. Eu quero o sódio, o cloro e o bique. Fazendo a conta do ânion gap, vai dar de 17. Então, eu tenho uma acidose metabólica de ânion gap elevado com uma alcalose respiratória. A aula é de acidose metabólica, vamos focar nisso.